Oi pessoal, vocês estão me conhecendo agora é? Olha o tamanho das minhas perninhas, olha só o tamanho de chum, olha, olha o meu pejinho, só esses arranhadinhos no rosto dela, é tudo da própria unha dela, eu corto quase todo dia e olha só, unha de bebê cresce muito rápido, mas olha que delícia que ela é, gente, muito godinha com várias dobras, vontade de modir, né? Então pessoal, a gente tá aqui, eu e a Sossô, ela vai conhecer agora a gruta aqui de Garassu, tá? E a gente vai molhar os pezinhos dela, é a primeira vez que ela vai molhar os pezinhos, né filha, fora de casa, a gente não quis molhar os pezinhos dela ali no rio, apesar de ser bem limpinho, tá? Porque aqui na prainha a gente pode mergulhar, tá bom? A gente não quis por conta dela ser muito pequenininha e aí ela pode ter uma alergia, qualquer coisa, então a gente preferiu molhar os pezinhos dela aqui, tá? Então vamos acompanhar a gente, tá um solzinho bem gostoso e vamos lá que vocês vão conhecer a gruta junto com a gente. Vambora, 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 você que mano! Seu Sossô indo embora, meu Deus! Ela tá sentida, gente! Molhou o pezinho dela, agora a gente vai levar ela um pouquinho no sol, pra ela ficar mais tranquila. Mas olha essa vista Muito linda, né? Ah, tá Aí me trouxe aqui pra mim E é pra mim E aí, Zé Pera, como é que tá? A poeira da tapoer, né? Não é ter culpa da tapoer, né? Arredondona Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem Então, a gente tá aqui na casa da Tia Lê Como eu falei pra vocês, né? É a primeira viagem da sua Ela tá com um beijinho E ela tá tirando um cochilo agora, ó Ela dormiu a noite inteirinha aqui comigo Dormiu na cama comigo Aqui do ladinho, né? E aí ela acordou de manhã A gente tomou café Eu dei TT pra ela e ela dormiu Troquei ela, né? E aí ela voltou a dormir Tá? Ela gosta de dormir agora na parte da manhã E depois na parte da tarde Ela fica mais tranquila comigo, né? Porque ela já tá descansada Então eu sempre deixo ela tirar essa soneca agora Da hora de manhã, tá? E ela tá, ó Bem fresquinha Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Ela tá bem gostosinha Porque aqui tá 31 graus Tá bem calorzão E ontem eu não consegui mostrar muitas coisas pra vocês Porque aqui a noite fica muito ruim de gravar Tem pouquíssima iluminação Então eu decidi não gravar Porque ia ficar muito ruim, tá? Mas de tarde a gente chegou Com ela Lá da prainha, né? A gente chegou com ela lá da prainha E aí a gente almoçou E depois no finalzinho da tarde A gente fez esfirra Foi muito gostoso E ela tá gostando muito da viagem, gente Fiquei bem preocupada Porque aqui é calor, né? Mas ela se adaptou de boa O bom é que eu tô conseguindo usar As roupinhas de calor dela Porque lá onde eu moro eu não consigo Que tá bem frio Então é bom que eu uso as roupinhas dela mais fresquinhas, né? Mas é isso, então Hoje mais tarde Eu vou sair pra comprar o ingresso Pra gente andar de navio No sábado Hoje é sexta-feira, tá? E aí eu levo vocês pra ver um pouquinho da cidade comigo Pra ver tudo certinho Tá bom? Então Um beijo e eu espero que vocês acompanhem o vídeo Olha só, pessoal Como eu falei pra vocês Tá bem calor Tá um calorzão E aí Eu coloquei essa roupa, ó Tá vendo? Uma roupa mais fresquinha Pra mim ficar de boa E, ó É ali que eu falei que eu tô dormindo com ela Tá? Ela dorme no cantinho comigo Ela é super tranquila Eu não rolo, então Eu fico tranquila também E eu vou passar o dia, então Com essa roupa aqui Bem fresquinha, tá? A hora que eu for fazer almoço Que a gente for fazer as coisinhas Eu volto pra mostrar pra vocês Olha só, pessoal Aqui tá nossas malas Eu trouxe essa daqui Como minha mala Mas a bolsa é da Sofia Aquela ali é dela também Mas ali tá as coisinhas dela mesmo Essa aqui, essa verdinha E aqui é a bolsa do Vi Tá? A bolsa do papai Então a gente veio com essas três malas Pra passar Quatro dias aqui E aí, com mais calma Depois que eu consegui Eu mostro mais ou menos O que eu trouxe pra ela Tá? Mas por cima Eu trouxe duas trocas de roupa Pra cada dia Então foram oito trocas de roupa, tá? Um conjuntinho de calor E um de frio E trouxe quatro macacões Tá? Eu vou mostrar também Que eu trouxe um pacote de falda inteiro, gente Que é melhor sobrar do que faltar Trouxe o leitinho dela Uma madeira Tudo bonitinho Então eu vou mostrar pra vocês Olha só, pessoal Então eu tô aqui com ela Eu vim aqui um pouquinho com ela na cama Porque ela tava quase acordando E aí eu deitei aqui do ladinho dela Ela deu uma acordada E eu coloquei ela aqui, ó Ela tá aqui em cima agora Tá vendo? Tá aqui comigo E a gente já tá aqui uns 20 minutinhos assim Uns 20, 30 minutinhos E ela tá capotada, ó Tá dormindo E gente, isso aqui é bom demais Tá? Não tem dinheiro no mundo que pague isso aqui Olha só Olha só, pessoal A gente tá indo lá Ver o ingresso Pra ver se a gente consegue andar de navio com ela E aqui, ó É onde a gente embarca Tá vendo? Mas o daqui tá fechado O guichê daqui Então a gente vai ir no outro guichê Pra ver se a gente consegue Ali tá a ponte E é aqui onde a gente compra, ó Mas tá fechado Então a gente tá indo lá Ela tá aqui, ó Botada Tá dormindo Curando um cochilinho Quando a gente chegar lá Eu acordo ela Ela tá assim um pouquinho Mas ela tá aqui Colocamos um lacinho, né? Onde que coisa mais linda Olha só, pessoal Chegamos aqui na pracinha Aqui, ó Aqui é a pracinha Da Barra Tá? E aqui Tem bastante quiosque Mas vocês estão reparando Que tá Com a sinalização do Detran aqui Pra não estacionar nas vagas É por causa da quarentena, tá? Então o Detran fechou tudo aqui Mas os quiosques Tá funcionando A gente parou ali, ó Do outro lado Na sombra E Tá tudo funcionando Assim A gente pode entrar Passear nas piacinhas, né? Vita ali com o neném Mas Eles fazem isso Eles fecham, né? As vagas Pra não ter aglomeração mesmo Sabe? Aqui, ó É a pista de kart Tem bastante coisa Legal pra fazer aqui, viu? Então aqui é a pista de kart Mas o kart Acredito eu Que não esteja funcionando Também E eu vou mostrar um pouquinho Da pracinha pra vocês Olha só, pessoal Aqui tem uma mini capelinha Vamos lá conhecer Essa mini capelinha aqui Eu também não conheço Tá? Eu venho aqui Com a família do V Mais em época turística, né? E aí Fica bem cheio aqui Fica bem gostoso Mas olha só Tá vendo? Tá fechado Mas é bem bonitinho, ó É bem pequenininho mesmo Viu, gente? Olha só, pessoal Aqui tem um castelinho, ó A gente falou que era aberto Mas não tá aberto mais, não Das crianças Mas olhando lá por dentro Dá pra ver Que dava pra subir lá em cima Ali, ó Tem a parte dos brinquedos Bem gostoso E aqui tem uma parte também Com mais alguns brinquedos Aqui no Natal Fica muito bonito Eles decoram tudo isso aqui Principalmente essa área aqui, ó Essa ala Eles decoram todinho Fica a coisa mais linda E pra lá tem um lago Com uns pedalinhos E Alguns brinquedos também Mas aqui é a pracinha, ó Tá vendo? Bem gostoso Tá bem tranquilo Bem vazio Como eu falei pra vocês Por causa da quarentena, né? Eles fecharam as vagas Mas, ó Aqui São os trailers que fica Tem um lanche delicioso aqui Batatinha Bastante coisa Ó Então geralmente Aqui de final de ano Loto Ainda mais aqui nos traders Olha só, pessoal Desci aqui embaixo Pra mostrar um pouquinho Pra vocês Aqui a gente tá ali na frente Da pracinha, ó A pracinha tá ali em cima Com o trader Que eu mostrei pra vocês E aqui É outro lugar de embarcação Tá? Alguns navios também Saem lá do centro Mas Esses daqui Saem daqui Que é o Chumburi Olha o tamanho É gigante A gente vai tentar Andar de navio Passa sua manhã Mas O guichê daqui Também tá fechado Aí pra lá Tem outros, ó Cidade da Cuesta Mas esse aqui Tá gigante E pra quem não conhece Esse é o Rio Tietê Eu mostrei lá Em Garassu A prainha pra vocês Também é o Rio Tietê, tá? Só que o Rio Tietê Daqui Ele é bem preservado Tanto é que lá na prainha Pode até nadar E tudo mais Então eles cuidam bastante Eles preservam bastante O Rio aqui Aí eles dão essa volta com a gente Pra gente conhecer O Rio Tietê Se eu conseguir andar com ela Eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês Vou tentar gravar um pouquinho da história Que eles contam na navegação Mas é isso, ó Eles cuidam muito bem Tem até um museu contando Tudo bonitinho, né? Falando sobre a sujeira do rio Em São Paulo e tudo mais E pra cá ele é super limpinho Tem até peixe Então eles cuidam bastante E aí a navegação é por ele E a prainha também É do Rio Então é tudo muito gostoso Pra vocês verem a diferença, né? De um lugar pra outro Sobre a preservação do Rio em si, né? Sossô tá aqui, ó Não quer acordar não, gente Tá aqui no pau do pai Só de boa Coloquei ela assim nela Tá começando a abrir o olhinho agora Aqui tá bem sombrinha E aí a gente trouxe ela pra cá Porque tá calor Esse lacinho, gente Coisinha mais linda do mundo Cheia de pedrinhas E ela tá aqui Ela abre o olho Fecha o olho Tô tentando gravar ela acordadinha pra vocês Mas ela fechou o olho agora de novo Então Deixa ela ali com o pai dela A gente vai dar mais uma voltinha daqui a pouco Lá no centro E aí eu mostro pra vocês Pra lá Tá bom? Olha só, pessoal Aqui É outro lugar de embarque A gente tá aqui no centro agora da Barra Olha só Aqui tem o Aquarius O Samarino Que é esse aqui, ó Aquele ali de trás é o San Diego E aqui, ó É o centro da Barra Ali tem a pracinha do artesanato Tem bastante lojinha É, creio eu, dos moradores mesmo Então tem coisa pra comer Tem artesanato em si, né Pijama Bastante vendancinha pra levar Acredito eu Que se nós conseguirmos ir Amanhã Andar de barco Passou A gente vai embarcar aqui Aí vocês vão ver o nosso embarque E tudo mais Tá? A bilheteria Ela é ali atrás, ó Eu tinha mostrado pra vocês Só que ela tá fechada Então a gente vai tentar comprar Pelo WhatsApp mesmo Que tá funcionando só 30% Entendeu? Aí a gente vai ver certinho Como a gente pode tá fazendo Aqui, pessoal Em frente à embarcação, né Dos navios Também tem o bondinho, ó Eu nunca passeei nele Mas Pra quem tá conhecendo a cidade, ó É legal Porque Ele dá a volta na cidade inteira Então é bacana pra vocês conhecerem a cidade Bem em frente, ó Então, pessoal A gente parou aqui Porque tá uma sombrinha gostosa, ó A neném tá aqui na cadeirinha dela Vou tentar mostrar pra vocês Coloquei esse bode Bem pesquinho nela, ó Tá de vezinho de fora Toda a vontade O lacinho dela A gente tá bem em frente, ó A praça do artesanato Onde eu mostrei pra vocês Aqui pra trás Vou tentar mostrar Ó A outra praça Aí ali tem pista de skate Onde o pessoal embarca de jet ski Também é pra lá Mas lá na ponta Então pra lá É outra pracinha, gente Eu mostrei pra vocês Como vocês viram Tem bastante prazer aqui Bastante pracinha gostosa Né? E aí a gente parou aqui Pra descansar um pouquinho com ela Que depois eu vou entrar ali Na pracinha do artesanato Pra mostrar pra vocês E ver também Se eu encontro Um chapéuzinho pra ela Bem gostosinho Pra proteger o rostinho dela É só do sol Olha só, pessoal Quem acordou Dona Sofie Tá aqui Com as pernas altas de fora Esses pésinhos não param, ó Ela tá aqui olhando tudo Não é, filha? Olha só, pessoal A gente entrou aqui na pracinha Aqui já é a parte de cima, ó Aqui tem alguns pijamas Aqui também tem algumas roupinhas Vou tentar achar um chapéu Vamos lá, né? Saímos da pracinha, pessoal Não consegui achar nenhum chapéuzinho Vita de careném E agora a gente tá aqui Na pracinha central aqui Tem um chafariz, ó Mas ele não tá funcionando E ali, ó Vou mostrar pra vocês É o museu Olha só, pessoal A entrada do museu Aqui Como eu falei pra vocês Tá fechado pra visitação, ó Tá até aberto Aqui a porta Mas não tá podendo entrar Tá vendo? Ó A gente vai ali No lugar que vende açaí Que é maravilhoso Super recomendo pra vocês Olha só, pessoal Que delícia Esse aqui é o meu Aqui em cima É creme de avelã E esse aqui é o do V Gente, sério Isso aqui é uma maravilha E... É super em conta E eles fazem um açaí aqui mesmo Então é super gostoso Tá? Então fica de dica pra vocês A gente sentou aqui na pracinha E o açaí tá bem ali Então, ó Fica super de dica aí pra vocês Moderníssimo Tchau Tchau Tchau